Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos testar finalmente uma base que vocês pediram demais Resenha neste canal, testando neste canal Então por favor, já clica no gostei Porque fui lá, comprei a base pra testar pra vocês aí, atendendo a pedidos Se tu chegou agora aqui no canal, meu nome é Etchelle Eu tenho 40 anos e sou maquiadora profissional Adoro testar produtinhos pra ver se eles funcionam na nossa pele De quem já passou aí, gente, dos 40 anos Eu, por exemplo, faço 41 anos deste ano E não é todo produto, não é toda base, todo corretivo que funciona na minha pele, né? Então eu gosto de testar principalmente produtos pra esse público aí Mais específico de mulheres mais velhas, né? Porque não é muito comum a maioria das influencers, das pessoas que falam sobre maquiagem E até dos rostos que estampam aí as campanhas de produtos de maquiagem São meninas mais novas, né, gente? É bem difícil, assim, tu ver mulher mais velha, mulher com mais de 30 anos Estampando campanhas de produtos de maquiagem Acho que isso tá mudando um pouquinho Mas eu geralmente gosto de testar os produtos pra saber se eu posso usar nas minhas clientes Porque as minhas clientes são clientes reais São mulheres de verdade Não são modelos, né? Não são só mulheres jovens que costumam se maquiar Então eu gosto muito de experimentar os produtos Pra conversar com vocês sobre eles e também pra saber se eu posso usar aí nas minhas clientes Essa aqui é a base fluida da Drid, gente Na verdade o nome dela é Fluid, mas ela é uma base fluida Ela promete média cobertura Tem ácido hialurônico e vitamina E na fórmula Eu comprei a minha na Super Gloss, gente Que é uma loja que eu sempre falo pra vocês que eu gosto de comprar, né? Comprei na cor 3, mas elas me enviaram na cor 4 Então me perguntaram, né? Depois de mais de uma semana se eu queria trocar a base ou não Eu estava viajando, não teria como receber a base naquela semana em casa Então ficou por isso mesmo e eu acabei ficando aí com a cor 4 Não sei se vai funcionar ou não Mas gostaria de ter testado a cor 3 Porque eu olhando a cartela parecia que a cor 3 funcionaria melhor no meu tom Agora bronzeada Não sei, gente, como vai ficar a cor 4 Ela tem 10 cores, se eu não me engano Ela promete, então, a cobertura média, né? Como eu disse pra vocês E ela diz que ela tem ativos que cuidam da pele Além de um acabamento perfeito para quem sofre com a oleosidade no dia a dia Então ela é uma base que vai ser mais indicada pra peles oleosas Agora no verão, como vocês podem ver A minha pele, ela fica mais oleosa, né? Tu consegue enxergar, assim, mais oleosidade Tá bem quente, gente Eu fui pra praia, fiquei pouquíssimos dias aí na praia Mas peguei uma corzinha, pego cor fácil E hoje tá bem quente, vai ser o dia ideal aí pra testar ela Então ela tem longa duração Efeito opaco para uniformizar o tom da pele Especialmente formulada com ácido hialurônico e vitamina E Pra melhorar a saúde e qualidade da pele durante o uso Textura líquida, cremosa, resistente à água Promete ser resistente à água, gente Facilita a aplicação e adere com perfeição Além da base, nós vamos testar a esponjinha da Drid Que pra mim é uma novidade Eu comprei junto, tá? Também lá na Supergloss Paguei a base, gente Se eu não me engano, ela foi R$55 E a esponjinha, que é essa aqui, ó É a Soft Sponge D02 A esponjinha, acho que foi R$28, gente Se eu não me engano Ela tá molhada, eu umedeci ela Ela é uma esponjinha que cresce bastante Gostei que ela é bem porosa Bem macia, assim, sabe? Nossa, achei ela muito vibe das esponjinhas da Mari Saad, assim De todas que eu tenho, acredito que é a mais parecida, assim Na questão de porosidade e de maciez e de textura na mão Pegando na mão, sabe? Ela é muito parecida com as esponjas da Mari Saad E ela cresce bastante quando molha, gente Eu acho que eles têm mais uma esponja Essa aqui é a D02 Ela é chanfradinha aqui do lado É uma gotinha chanfradinha Então essa parte aqui é boa pra tu usar aqui abaixo E aí tu pode pegar ela pra aplicar blush, cremoso, né? Iluminador, essas coisas assim Quem me acompanha mais tempo aqui, gente Sabe que eu adoro base fluida E eu, a minha favorita, né? Sem dúvidas É essa aqui da Natura Una Que é a Nude Me Então sempre eu gosto de comparar Qualquer base fluida que eu testo com a Nude Me Então eu vou ficar falando pra vocês, tá? Se ela é parecida com a Nude Me ou não Vamos ver, gente Então a cor 4 Que eu gostaria que tivesse vindo, né? A cor que eu comprei Que foi a cor 3 Mas veio a cor 4 E eu realmente estava ansiosa para gravar Então vamos lá, vamos testar Ela é fluida fluida Olha, gente Ela é bem água Estão vendo? A textura é bem parecida com a da Natura, assim De todas as bases fluídas que eu já testei É a mais parecida com a da Natura Que tem essa textura de água mesmo Mas a da Natura continua sendo mais líquida Gente, a da Natura é uma água pura A da Natura é mais líquida Tu sente que ela é mais fina Do que a da Drid, assim Mas ela, de todas as que eu já testei É a mais aguinha É a que chega mais perto aí Da textura da base da Natura Vou colocar um pouquinho aqui no meu rosto Isso é meio perigoso de fazer E respingar na roupa, né? Mas só pra gente ver Olha, gente Tu aplica e ela já escorre Olha aí Tá escorrendo, tão vendo? E a cor, como eu imaginei É mais escurinha De repente não vai ficar tão esquisita Porque eu tô super bronzeada Mas a cor 4 é uma cor mais bronzeadona mesmo E mais amarelada, gente A cor 3 parecia ser mais meu tom, assim Ó, vamos espalhar aqui com um pincelzinho Ela tá espalhando super fácil E eu tenho uma mancha aqui E ela deu uma boa disfarçada na minha mancha Ela tá espalhando numa boa, assim Naquela base super ressecada Que tu não consegue espalhar E a cobertura dela é média mesmo, gente É uma cobertura bem bonita Ela não tem cheiro, gente Praticamente não tem cheiro, assim E tá cobrindo super bem Olha que bonita a cobertura, gente E assim, a minha pele estava limpa E hidratada com o Cronos, né? Que vocês sabem que eu hidrato sempre Minha pele com o meu Cronos De todo dia Vou colocar um pouquinho só aqui Não vou colocar muito Ela escorre menos do que a da Natura Então, vendo? A da Natura tu encosta e ela já vai Ela deira abaixo, assim Essa aqui, ela escorre Mas ela não é aquela coisa tão ligeira Tu tem que vir com o pincel, sabe? Ela dá uma escorrida Mas não é aquela coisa super escorreu Então, tu consegue espalhar ela Mas sim, gente Ela é bem fluidinha Ela é bem aguinha Essa base da Natura, ela é muito bonita Mas ela é uma base que em pele seca Em pessoa que não cuida nunca da pele Ela não funciona E às vezes ela marca quando tu vai espalhar Ela fica com aquela marca de pozinho Aquela marca de pele seca que chupou Que sugou, sabe? Na minha pele não acontece isso Porque a minha pele é bem hidratada Porque eu tomo bastante água Porque eu uso bastante produto E porque minha pele é oleosa, né, gente? Mas se a pessoa tem a pele seca Às vezes marca quando tu espalha, assim Então por isso que eu não recomendo essa base Porque tem pele seca Essa da Drid, pelo que eu tô vendo Ela é sim uma base mais sequinha Ela é uma base mais recomendada Pra pessoas de pele oleosa Mas ela é um pouco mais hidratante Do que a da Natura A da Natura é bem mais seca do que ela Assim, só de passar na pele Já dá pra perceber Pela diferença da espalhabilidade Porque a da Natura tu espalha E aparece, assim, aqueles pontinhos ressecados Em cima da tua pele Onde a pele tá mais ressecada E essa aqui não tá aparecendo Nada de pontinho ressecado Bem pelo contrário Ela tá uma lindeza na minha pele, assim Que eu já me apaixonei De primeira por ela, gente Só que como vocês podem ver A cor 4 é bem amarelada Não tá gritante com o meu tom Porque eu estou bronzeada E estou bem Olha o que eu sempre digo pra vocês Que eu sou, gente Amarelada Não sou rosada Sou amarelada Tão vendo? Tão vendo como eu estou bem bronzeada? Então ela não tá gritando com o meu tom Mas, por exemplo Quando eu testei essa base aqui da Drid Que é a base de alta cobertura deles Na cor 4 No inverno, gente Ela ficou super esquisita Ela ficou bem bronzeadona Mais alaranjada, assim Amarelada, tá? Então a minha cor na Drid Não é a 4 Só no verão Quando eu tô assim, ó Super bronzeada Minha cor na Drid Deve ser a cor 3 mesmo, tá, gente? Ou até a cor 2 no inverno Então se tu te guia pelas minhas cores Compra a cor 2 no inverno E a 3 Pra tu usar assim Levemente bronzeadinha Ó, essa aqui é a cor 4 Da base Essa aqui de alta cobertura da Drid Que temos vídeo aqui no canal Mostrando ela pra vocês E eu vou colocar a fluida aqui do lado Pra gente ver se eles mantiveram aí O mesmo tom Aparentemente sim, gente Aparentemente elas são da mesma cor Olha que legal Só vou esperar dar mais uma secadinha Assim, não é exatamente igual Idêntico Mas é bem, bem parecido o tom Porque a fluida como ela é mais, né Molhadinha Parece que ela é um pouco mais amarelada E a outra, a de alta cobertura, né Parece que ela é um pouco mais pro neutro Mas mesmo assim ela é uma cor amarelada, tá Com fundo amarelado Gente, passaram uns 15 minutos Eu fui lá na frente tirar uma foto Pra postar depois lá no Insta, né Falando aí sobre as minhas impressões Da base fluida da Drid Então se tu ainda não me segue lá no Insta Por favor, passa lá e me segue Me dá essa mão, me dá esse apoio aí E aqui no canal nós estamos quase chegando Nos 100 mil inscritos Então por favor Clica no gostei, comenta aqui abaixo Já manda esse vídeo, né Pra alguém que gosta aí de make Que gosta de resenha de base Pra alguma amiga tua mais velha Que precisa também de referência aí Quando o assunto é maquiagem Produtinhos, corretivos Na nossa pele madura Ó, gente A base deu uma secadinha E realmente as cores não são idênticas Não são exatamente iguais Mas sim, gente Elas são parecidas Só que a cor nova A cor da base fluida No caso é mais amarelada Mais pro alaranjado Alaranjado não, gente Mas ela é mais amarelada Tá? Ela é mais escura Do que a cor da base De alta cobertura Então não são exatamente iguais Não são idênticas Infelizmente Já passou o tempinho Então peguei aqui um papel Pra gente testar a transferência Ver se ela vai transferir muito Eu tô achando ela linda, gente Linda, linda, linda Mesmo Na minha pele Ela cobriu essa minha mancha aqui De uma maneira assim Fantástica Mal enxergo ali a mancha Deixou a minha pele bonita Assim Disfarçou as piores imperfeições Deu uma alinhada na pele, né? Em comparação com esse lado aqui E a olheira Tão vendo que ela dá uma boa disfarçada, gente? Porque eu tenho a olheira mais funda aqui, né? Mais escura E olha Ela deu uma disfarçada boa No bigode chinês Ela tá dando uma leve marcadinha Olha aqui, ó Mas é uma coisa leve, assim Não é algo, nossa Não usaria Porque ela tá marcando absurdamente E nas linhas não tem nada acumulando Não tá aparecendo nada aqui Mas enfim Vamos lá Vamos testar a transferência Ó, gente Ela transfere um pouquinho Tão vendo ali, ó Deu uma leve transferida E assim Eu sinto que ela não fica completamente seca Seca na pele, assim Tá seca Tá mais opaca Ela é uma base Com efeito mais opaco Não fica aquela coisa glow, brilhosa Nada disso Mas ela Tu sente que ela não fica completamente Repuxando, assim Não é tipo a base da Mari Maria, né? Que é super seca Ela é um mate Ela é um acabamento seco Confortável, assim Na pálpebra ela deu uma leve acumulada Aqui dentro, ó Então sim Ela é uma base Ó, gente E ela transfere Ela é uma base que com certeza Ela tem que selar Depois que tu aplicar ela Porque ela não fica completamente seca Ainda mais tu for usar ela no verão Vou aplicar ela no resto do rosto Pra gente testar a água, né? Que eu sei que vocês gostam de saber aí Se a base realmente resiste a água Quando ela promete ser resistente a água E aí eu vou pegar a... A base, gente Vou colocar aqui, ó Ó, e agora vamos vir com a esponjinha da marca, gente Pra gente ver aí Como que é o desempenho dela E se a cobertura vai ficar menor Usando esponjinha Como vocês sabem Eu não gosto de espalhar a base com esponja Eu gosto de espalhar com pincel E depois vir com a esponja E dar acabamento Polir a pele, sabe? Eu acho que a esponja acaba bebendo a base E acaba roubando o produto da gente E eu gosto mais da esponja, gente Pra base de alta cobertura Pra base mais grossa Porque daí tu já aplica polindo a pele, né? Tu já aplica dando aquela leveza Que a esponja entrega na aplicação Então quando a base é fluida Eu prefiro o pincel Tá ficando bem parelha a cobertura Tão vendo? E sério, gente A esponja é uma delícia Parece esponja da Mariana Saad Gente, é muito macia Olha isso É muito macia É super porosa Super porosa Bem porosinha Você sabe, né? Que quanto mais porosinha Mais ela se... A pele identifica com ela, né? Mais ela se identifica com a pele Mais elas dão match E aí melhor fica o acabamento do produto na pele, né? Quanto mais poros Mais bonito é o acabamento da esponja Do produto na pele Ó, gostei Ficou bem parelhinho E achei bem fácil de espalhar com a esponja, gente Bem fácil mesmo Aí rapidinho Eu consegui espalhar ela Vamos ver então, gente Se ela resiste à água Já que ela promete ser resistente à água Peguei aqui um paninho Tá ardendo meu olho, gente? Não tá ardendo meu olho A pior coisa é quando tu vai testar Essas bases Pra ver se elas resistem à água Daí tu taca a água na cara E arde teu olho Mas não Não tá ardendo Eu tô vendo pingar aqui Só água mesmo Ela não tá se abrindo Que nem boneco de cera Ó, tá bem digna Na pele Aqui deu uma leve marcadinha Ó, ali embaixo Mas eu não sei se é porque Eu tava com a pele um pouco mais molhada Se eu encostei a esponja ali Mas no mais, ó Gente, tá bem bonita Tão vendo? Não abriu Não desandou nada Da pele Tá bem legal E aí eu vou pegar a esponja E vou dar umas batidinhas Pra ver se ela arruma Ou se ela vai vir toda na esponja, gente Ela não tá vindo na esponja Ela tá ficando E eu taquei água, hein? Eita! Aqui, gente Onde tá mais molhada Ela deu uma saída na esponja Aqui, ó Tava mais molhado Porque eu recém tinha aplicado Mas nesse lado aqui Onde eu já tinha esperado passar uns 15 minutos Né? Porque eu fui tirar foto e tal Ela não... Ela não saiu Só onde ela tava mais molhada É, ó Aqui onde eu recém apliquei Ela tá vindo na esponja Então depois que ela seca Realmente, assim Ela fica mais resistente à água Ela fica mais, né? Fica melhor aí na pele Quando ela tá recém aplicada Ela sai na esponja, né? Ela não saiu com a água Mas ela saiu com a esponja Então eu vou aplicar mais um pouquinho aqui Pra ver se ela constrói camada E se a gente consegue arrumar ela, né? Depois de molhar Ó, tô conseguindo arrumar ela Com a esponja Tô conseguindo deixar direitinho Mas eu acredito que se eu tivesse com a pele selada, gente Ela não tinha vindo na esponja Do jeito que ela veio Só porque eu recém tinha aplicado E nem tinha selado ainda a pele, né? Consegui arrumar, gente E tão vendo como aumentou a cobertura? Nossa, ela tem uma cobertura bem potente, hein? Gente, ó Selei a minha pele Usei o meu pozinho da Eudora Na cor claro médio Que vocês sabem que vocês conseguem comprar Na minha parceira About Livestore Esse pó também tem ácido hialurônico na fórmula Também é um pó que deixa a tua pele, assim Bonita, sem ressecar E vou ficar usando ela, gente Aí por algum tempinho Depois eu conto pra vocês Como que ela se comportou Mas consegui arrumar Depois que eu taquei água, né? E depois que usei a esponjinha Como vocês viram Se a pele estiver molhada Né? Se tu recém aplicou a base Saiu na rua Pegou uma chuvarada Provavelmente ela vai sair Porque eu encostei a esponja E ela saiu, né? Mas se ela já estiver mais sequinha Ela resiste E tu consegue inclusive Arrumar sem estragar Aí depois só vim com uma segunda camada Espalhei E olha A pele tá bem bonita Gostei muito, gente Gostei muito, gente, dela na pele Ela é uma base, assim De cobertura média A alta Mas sem ser aquele reboco Deixa uma pele natural Não estou sentindo Que ela tá na minha pele Assim, super confortável Uma base levíssima Tranquila de usar Ela não deixa Nenhuma marca, assim, né? Quando tu espalha Funciona bem Tanto com o pincel Quanto com a esponja Cobre super bem Não tem, gente Assim, um super disfarce de poros, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó Eu tenho poros Aqui eu tô enxergando meus poros Na minha testa Aqui, assim, ó Eu tenho os poros mais dilatados Eu enxergo os meus poros Ó, aproximei vocês Pra ver se vocês conseguem ver, ó Aqui eu enxergo os meus poros Aqui eu enxergo os meus poros Então, assim, não é aquela base Que super disfarça poros Geralmente, base mais hidratante Não disfarça muito bem poros, né? E ela, como ela é um meio termo Ela não disfarça muito bem, assim Não é aquela coisa que destaca, que salienta Mas não é aquela base que super disfarça Então, bem bonita, gente O acabamento muito bonito na pele Tá dando uma leve marcadinha Na bigode chinês, como eu tinha dito pra vocês Mas nas linhas aqui abaixo Nada, ó Nada, tão vendo? Elas aparecem um pouquinho aqui Que é o que eu tenho Mas não destaca Então, vamos ver se isso vai se manter Esse aqui é o Balm Tint, gente Da Nina Secrets O rosa Paris Que eu passei na boca Não sei se ainda vende Mas, eu, Dora Vocês sabem que vocês conseguem comprar Também com a About Live Store Tá bom, gente? Vou usar mais um pouquinho Mas aí depois eu volto Pra falar pra vocês aí Sobre as minhas impressões Gente, voltei aqui Pra mostrar pra vocês Como que está a base na minha pele Fazer umas 4 horas que eu apliquei Gravei uns 6 vídeos hoje, gente Ela tá bem acumulada No bigode chinês Fiquei bem triste Porque logo que aplica Vocês viram, né? Ela fica bem bonita Não marca muito As linhas aqui abaixo Mas um pouco marca Vocês estão vendo Aqui um pouquinho Ela tá marcando aqui abaixo, gente E o bigode chinês Ela deu uma marcada Bem marcada Olha ali, ó Então, assim Eu vou testar mais vezes Vou usar ela, assim, outros dias Com corretivo Não sei, gente Porque agora Ela já deu uma leve marcada Ali só base Né? Duas camadas Então, não sei se com corretivo Ela vai funcionar De repente com uma camada de base E uma camada de corretivo só, né? Eu, infelizmente, só tenho o corretivo 01 Da Drid Que é muito claro Quando der Eu compro o outro corretivo, né? Gente, uma outra cor Pra testar junto Esse aqui tá muito claro Porque eu tô muito bronzeada Vai ficar uma coisa muito Sabe? Muito contraste, assim Então Eu acho que deu uma marcada aqui abaixo O que vocês acham? Leve Mas deu, tá? Entrou um pouquinho ali Nada absurdo Que me faria não usar a base Mas aqui Eu não gostei muito, ó Aqui deu uma marcada, tá, gente? Porque eu acredito Que é pelo fato De ela ser uma base Um pouco mais sequinha Ela é sequinha, tá? Ela é uma base indicada Pra pele oleosa Tá? Então, assim Não odiei Não está horrível Não estou me sentindo feia Mas Acredito que quem tem mais vincos Né? Que tem a pele mais vincada Ela vai aparecer Gente, esqueci de falar pra vocês Que ela não estoura no flash Preciso mostrar pra vocês a foto Gente, que eu tirei Ela não estourou no flash Ó, não ficou aquela coisa perfeita Assim Deu uma leve clareadinha Eu vou passar a foto na tela Pra vocês Que eu acho que fica melhor Não está estourado Estão vendo? Não está aquela cara de Passei farinha, ó Ela fica um pouco Mais clara Mas nada Assustador Assim Nada que tu vai tirar foto E você tem que apagar Não sei, gente Me contem aí Se vocês têm ela Se vocês testaram, né? Selar um pouquinho mais aqui Ou usar só uma camada Eu apliquei duas camadas Eu acho que não precisaria De mais uma camada Com uma camada Ela já estava bem bonita E eu apliquei duas camadas Pra arrumar a pele Por causa da água, né? Vocês viram Então, de repente Com uma camada só Ela fica bonita na pele Vou testar de novo E depois Eu conto pra vocês Mas acredito que realmente Foi o excesso de produto, né? Não precisava De duas camadas Da base, tá bom? Não tá feia Eu usaria Iria tranquilamente Em algum lugar Com essa pele assim Tanto que gravei Outros vídeos pra vocês E era isso Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Que vocês se inscrevam Neste canal Mandem este vídeo Para alguém, gente Vamos chegar no 100k Por favor, me ajudem Me sigam lá no Insta também Passem por lá E era isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau